Programa Cidadania em Debate Muito obrigado pelas manifestações de apoio, de carinho e de incentivo ao nosso programa Seis anos do ar pela TV, a Lagonete Eleições 2020 Eleições 2020 A festa da democracia Você está aí, vai votar, ouça a seguinte mensagem Primeiro, não venda o seu voto por qualquer hipótese Não venda Nós vamos eleger nos 5.570 municípios, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores O seu papel é de extrema importância no exercício da cidadania Que é o exercício do voto É o exercício mais sublime, mais sagrado que a democracia nos proporciona É o direito de escolher os nossos representantes 600 mil candidatos no Brasil todo 600 mil candidatos no Brasil todo É o país, é você Conduzindo os destinos da sua cidade Critério em quem votar Não tem receita não Só que tem um detalhe, não venda Não prostitua o seu voto Não venda, não acredite em promessa Vote, vá para a internet Vá para a internet e veja o candidato, o perfil dele Se ele tem pegada para ser um parlamentar municipal O prefeito se já fez como fez E dê valor ao seu voto Seu voto não tem preço Seu voto não tem preço Seu voto tem valor Seu voto não tem preço Seu voto tem consequência Obedeça ao que está preceituando o tribunal eleitoral O cartório eleitoral da sua cidade Máscara, a caneta, a distância regulamentar, a não aglomeração Vote, porque o voto tem que ter valor Saúde, paz, alegria e prosperidade Hoje, agora e sempre Domingo, dia 15 de novembro É a festa da democracia E você é um dos protagonistas No nosso querido Brasil Forte abraço Saúde, paz, alegria e prosperidade Hoje, agora e sempre Minha máscara está ali Use a máscara na sessão eleitoral Obedeça a tudo o que O seu cartório eleitoral Diz, preconiza e regulamenta Forte abraço